Uma outra lacuna na vida desta menina chamada Vitória começa a ser preenchida. Sem o pai, o Hilton Abreu, que morreu para salvar a filha, a criança agora tem a mãe por perto. Maria da Conceição, que hoje mora no estado do Pará, soube do acidente através da família e se deslocou para Terezina, onde já está há alguns dias. Ela passou a véspera de Natal com a filha Vitória e conta com exclusividade à TV Antena 10 como foi este reencontro. Aí eu cheguei aqui, aí eu fui para o hospital ver ela. Como foi este momento? Eu tentei me segurar para não chorar, para ela não ver que eu estava triste, porque ela estava queimada, essas coisas. Eu não sabia como era que ela estava, as queimaduras dela, eu não sabia como era que ela estava não. Quando você olha para ela, o que passa na sua cabeça? Eu só agradeço a Deus e ao pai dela ter salvado ela. Separada do marido já há algum tempo, com quem também tem uma outra filha de 7 anos, Conceição conta que a relação com a família de Hilton era complicada e que agora vai lutar pela menina. Só quero o direito de ter elas comigo, porque eu sou a mãe. Só isso. Você vai lutar para ter ela com vocês? Vou. Até eu conseguir. O ideal seria a reconciliação da família pela Vitória? Queria. O que você queria? Ah, que eles... A mim deixasse ver ela mais, passear com ela, que eu nunca... com elas, que isso eu nunca tive direito. De ter elas no final de semana, essas coisas, eles nunca deixaram. Só isso. Vitória viajava de Balsas, no Maranhão, para Teresina, onde faria exames de avaliação, após passar por uma cirurgia para retirada das amígdalas. Ela ainda não sabe que o pai morreu. Tem pesadelos à noite, mas está se recuperando. A noite ela fica o tempo todo falando no pai dela, dizendo que quer ver o pai dela. E nesse momento, assim, eu peço, assim, ajuda de todo mundo da família, porque... Ela não sabe o que o pai dela faleceu. E para mim está sendo muito difícil, assim, porque foi eu que enfrentei para levar o corpo. Foi eu que vi, entendeu? Eu que, na verdade, não era um corpo, era um cadáver. Ao lado da tia de Vitória, Maria da Conceição quer agora ser recebida pela família e viver em paz. Queria que eles, sei lá, me tratassem, assim, mais bem, assim, para não poder ficar perto delas. Lá no hospital já disseram quando é que a Vitória sai? O que disseram para você para te tranquilizar mais? Não, só que ela está melhor. Ela ficou em pé ontem na cama, que ela não tinha ficado ainda. Mas a visita dela sair alta ainda não.